Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais uma tiragem, quero agradecer a todo mundo que tem participado do canal, todo mundo que tem deixado o seu like, o like é muito importante, que é uma troca de energia, todo mundo que tem compartilhado os vídeos e todo mundo que deixa os comentários aí, tá bom? Então, gratidão total a todos vocês, o nosso tema de hoje é um tema que todo mundo gosta no canal e atendendo pedidos, vamos lá, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você, como está o coração dela? Você vai pensar na pessoa, tá? Vai trazer energia dessa pessoa pra cá e vamos saber como está o coração dela em relação a você. Lembrando que há uma tiragem pra várias energias, se não combinar com você, nós temos uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp que está na tela aí do vídeo aí, tá bom? Desde já, o meu muito obrigado a todos vocês e lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, várias mensagens de vários clientes aí pra comprovar que os trabalhos estão dando certo aí, graças aos guias, graças a Deus, graças aos orixás, tá bom? Opção 1, Nossa Senhora Aparecida Opção 2, São Sebastião, pra quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa Opção 3, Nossa Senhora de Fátima Opção 4, São Pedro, pra quem nunca teve nada com essa pessoa Opção 3 e 4, pra quem nunca teve nada, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Vamos aqui pra opção número 1, Nossa Senhora Aparecida Pra quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa Opção 1, Nossa Senhora Aparecida Mentaliza a pessoa aí, tá? Traz a energia dessa pessoa pra cá Opção 1, Nossa Senhora Aparecida Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Canal Enigma do Oriente Quero mandar alô o pessoal de Portugal, o pessoal dos Estados Unidos França, Uruguai, Paraguai Pessoal do México também participando do canal Muito gratificante isso, hein, pessoal? Gratidão a vocês por estarem fazendo parte Do nosso canal O canal Enigma do Oriente é o canal Da Coruja Vamos ver Pra quem escolheu a opção da Nossa Senhora Aparecida Como está o coração Dessa pessoa em relação a você No dia de hoje Traz a energia dessa pessoa pra cá, hein Vamos ver Mentaliza essa pessoa que você gosta Como está o coração dessa pessoa Lembrando que essa opção número 1 aqui É pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá bom? Então, pra você que escolheu essa pessoa aqui Essa opção número 1 da Nossa Senhora Aparecida Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje? Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje Ela está com a visão mais criativa O que é isso? Ela está com mais entendimento do que ela quer pra vida dela, tá bom? Essa pessoa tem uma paixão muito forte por você Essa pessoa aqui tem um desejo de ter uma grande oportunidade com você ainda Tem muita química sexual aqui, tá, pessoal? Essa pessoa tem muito desejo por ti, tá? É uma pessoa que eu vejo ela com muito vigor Em tomar um equilíbrio na vida dela Pra poder ter uma reaproximação de você Ela tem um pouco de dúvidas Mas eu vejo que ela vai sim se reaproximar de você É uma pessoa que eu vejo que ela pensa tanto em você Que chega a sugar a sua energia, né? Essa pessoa tem um pouco de dúvida Se se reaproxima de você ou não, tá? Mas eu vejo que ela vai acabar cedendo Por quê? Na carta Rei de Espadas É uma carta que fala de reviravolta Pra quem não está junto com essa pessoa Vai acontecer alguma situação que vai realmente unificar vocês Essa pessoa tem até sim outras pessoas Outras opções, tá? Pode ser que ela seja casada Só que essa pessoa não quer saber de mais nada Ela quer saber de você Ela quer largar tudo pra poder seguir com você um caminho, tá? É uma pessoa que pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento Mas é uma pessoa que vai se jogar assim na sua vida E não vai pensar muito Vai agir até com uma certa imaturidade Pra se reaproximar de você Essa pessoa tem um certo sentimento por você É uma pessoa que pensa demais em você Alguns de vocês que estão vendo esse vídeo Estão fazendo algum tipo de adoçamento, simpatia, rezas ou orações Tem dado certo Porque a pessoa realmente está pensando em você com mais intensidade, tá? A pessoa está realmente pensando em você com mais frequência Vejo aqui essa pessoa hoje Ela querendo um recomeço com você Demora um pouquinho ainda Mas ela já vai se aproximar Vejo que logo vai ter um momento de colheita Você está no caminho certo Se seu objetivo for alcançar essa pessoa No coração dela ela vibra já Essa reconciliação com você Pensa demais em você E você vai atingir seu objetivo E essa pessoa e você Vocês vão ter sucesso junto Vem uma transformação Onde vai superar alguns empecilhos que aconteceram com você no passado Em relação a essa pessoa Eu vejo aqui florescendo o sentimento dela por você E uma abundância de sentimentos Entre vocês Ou seja, para você que está pensando nessa pessoa E quer saber como está o coração dela hoje em relação a você O coração dela está querendo ter o seu ao lado Está vibrando amor, reconciliação Está vibrando superação também Para que vocês possam assim estar juntos E está vibrando envolvimento Essa pessoa hoje pensa em você com mais constância Ela está pensando em você As coisas para ela Onde ela está lá Com quem for Que ela possa estar Não estão legais E com isso você ganha muita força Em relação a essa pessoa Essa pessoa hoje Ela vibra você Ela pensa demais em você Entendeu? Você é a dona total dos pensamentos dessa pessoa E é uma coisa que vem acontecendo Com mais frequência, tá bom? Essa pessoa aqui Ela está preparada assim Para dar uma oportunidade para você e para ela No coração dela ela já vibra isso Claro que depende de você Mas como nós estamos falando do coração dela Eu estou retratando o que essa pessoa quer O que está no coração dela É referente a você Independente da sua vontade Essa pessoa sim vai se aproximar Aqui, para quem acredita Para quem tem fé Pode ter certeza que essa pessoa aqui Vai começar a se chegar Para você novamente, tá? Nossa Senhora Aparecida Traz essa energia para você No dia de hoje Lembrando Se você achou que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta O WhatsApp está aí no vídeo, tá? Ou participe da promoção Se você não quer uma consulta completa O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia E especialidade na área amorosa Coloque o seu nome aí na corrente de oração Para Nossa Senhora Aparecida Deixe o nome das pessoas que você gosta Deixe os seus objetivos Que é muito importante Quem acredita na força No poder da Nossa Senhora Aparecida Coloque nos comentários aí, tá bom? Que milagre acontece Para quem tem fé, tá bom? Jogamos búzios, tarô E também baralho cigano Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Quero mandar logo o pessoal do Recife Paraná, Belém do Pará Goiás Goiânia Uberlândia Pessoal de Minas Gerais, né? Vitória Espírito Santo Pessoal Porto Alegre Santa Catarina Pernambuco Bahia Pessoal de Manaus Recife Amazonas Belém do Pará Muita gente participando do canal Pessoal do Ceará em Peso no canal também Fortaleza Pessoal de São Paulo Que eu não posso esquecer Rio de Janeiro Minha cidade maravilhosa, tá? Niterói, São Gonçalo Alcântara Todo mundo aqui no nosso canal Enigma do Oriente Pessoal do Acre também Rondônia Pessoal do Da onde? William Girassol Cidade de Sorriso Mato Grosso Esse é o canal Enigma do Oriente Quero mandar alô pro Vidente Carlinho Quero mandar alô pro Pai Rafael de Presidente Frudente Quero mandar um alô também pro William Girassol Pessoal que eu amo de paixão Esse é o canal Enigma do Oriente Opção 2 São Sebastião Salve São Sebastião Vamos ver aqui, gente Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Mentaliza a pessoa Deixa o seu nome aqui pra corrente de São Sebastião Corrente de orações, corrente de rezas A voz tá falhando, tá pessoal? Não repara Eu faço isso aqui porque é muito amor mesmo A voz tá zero Vamos lá, opção 2 pra quem escolheu a opção 2 aí, tá? A opção 2 também são pra pessoas Que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá pessoal? Desculpa A opção 2 é pra quem já teve relacionamento com esse ser humano Tá? Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa A opção 2 Qualquer tipo de relacionamento Qualquer tipo de relacionamento, pessoal Vibra na pessoa E vamos saber como está O coração dessa pessoa hoje em relação a você Mentaliza essa pessoa aí, por favor Como está o coração dessa pessoa hoje por você Deixe o seu like, ative o sininho Se inscreva em nosso canal Para você sempre receber os vídeos em primeira mão, né pessoal? O vídeo caiu na rede, você já sabe que está aqui Aí você vai, compartilha Manda pra aquele seu amigo, pra sua amiga Pra você que escolheu a opção 2 de São Sebastião Como está o coração dessa pessoa Em relação a você, pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa Bom, vamos lá Essa pessoa aqui, pessoal O coração dela é referente a você, tem muito medo de te perder É uma pessoa que você vai ter uma vitória por rendição Uma vitória por tanto insistir, tá? Veja que essa pessoa aqui Ela vai se render e vai vir na sua direção A carta da Estrela fala que no coração dessa pessoa tem saudade de você Tem vontade, um desejo de uma renovação, tá? E vejo um futuro recomeço pra quem escolheu a sua opção aqui, número 2, tá? Está muito forte essa energia aqui Vejo que essa pessoa no coração dela Carrega uma energia de conexão muito forte com você De amor realizado Essa pessoa tem muito sentimento por você, tá? Só que é uma pessoa que não fala Vocês realmente não estão juntos aí Houve um rompimento Mas agora vem a possibilidade de ter uma nova oportunidade com essa pessoa Uma oportunidade de construir Reconstruir, tá? Uma história com essa pessoa ainda Por quê? Vocês estão na linha um do outro ainda, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que Hoje ela não quer mais um relacionamento desigual Ela quer igualar o relacionamento dela Ela quer um pé de igualdade com você Existe muita atração física A pessoa adora o seu poder de sedução Tem muita vontade de te ver Tem muito desejo de estar com você novamente Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem muito sentimento por você Mas não fala Pensa muito em você Tem gente aqui fazendo magia também Pra essa pessoa voltar Tá muito claro Fazendo magia Fazendo rezas Fazendo alguma coisa E está funcionando muito bem Eu vejo você tendo realmente uma firmeza com essa pessoa Eu vejo uma estabilidade chegando Você tendo uma nova chance com essa pessoa no amor Eu vejo concretização familiar com essa pessoa Você e essa pessoa ainda Podem sim ter alguma coisa Porque está muito estável isso aqui, tá? Vejo que após essa Se essa pessoa estiver com alguém Ela vai finalizar pra poder ficar com você Ela vai terminar alguma coisa, tá? Vejo que na linha do coração dela Ela já pensa nisso Ela pensa em você com amor Pensa com uma energia de Construir algo a mais novamente, tá? A pessoa tem muita saudade de você E também por causa das firmezas das orações que você anda fazendo Eu vejo aqui sucesso, felicidade Uma transformação na sua vida junto com essa pessoa Ou seja, essa pessoa está vindo pra sua vida sim Ela vibra isso no coração, tá? E vejo aqui que ambos vão ficar envolvidos ainda mais, tá? Você pensa demais nessa pessoa E ela também pensa demais em você Se ela estiver com alguém Ela vai finalizar pra poder voltar sim pra sua vida Vocês têm uma conexão muito forte, tá? Você e essa pessoa aqui estão ligados Não tem como se desligar ainda assim Pode passar o tempo que for Mas não tem como, entendeu? Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade? Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp é o 2199-703-7548 Está aí no vídeo, tá, pessoal? Deixe o seu nome pra corrente de orações Do Pai Oxóssi, São Sebastião, né? Coloque o seu propósito E é muito importante Coloque na mensagem o que você quer Faça afirmações Eu quero isso Eu quero... Entendeu? Eu agradeço por isso E acabou, gente Tenha fé que acontece Opção 2, São Sebastião Quero mandar louco pra todo mundo aí Que está ligado no nosso canal Todo mundo que tem participado Direto ou indiretamente, né, pessoal? Muita gente participando Muita gente comentando Assim como o portal Cigana Carmen Aquele beijo Maria237 Maria do Prado Mas quem? Mas quem? Mas quem? Vera Melo também Jadir Elias Socorro Leonardo Mas quem? Mônica Zôniga Maria Lúcia Neuza Maria Cristina Alves Carla Rosana E Claudiana Cristina Todas essas pessoas estão participando do canal Diariamente A minha gratidão a todos vocês, tá bom? Que fazem do nosso canal esse grande sucesso Vamos para a opção 3 Nossa Senhora de Fátima, tá? Como está o coração dessa pessoa Em relação a você no dia de hoje? A opção 3 são para pessoas que nunca tiveram nada Com essa pessoa, tá bom? Então, mentaliza essa pessoa Traz a energia dela para cá E vamos descobrir como anda o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Obrigado aí por vocês compartilharem o vídeo aí, tá? Muita gente compartilhando E com isso você está ajudando o canal Como está o coração dessa pessoa em relação a você Mentaliza essa pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa para cá Lembrando que a opção 3 São para pessoas que nunca tiveram nada Tá bom, pessoal? Para você que escolheu a opção 3 Da Nossa Senhora de Fátima Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você? Essa pessoa que você está conhecendo Essa amizade aí Bom, essa pessoa hoje No coração dela Ela sabe que tem que fazer uma escolha, tá? Ela está entre você e uma outra pessoa Ou você e uma outra situação Essa pessoa aqui vai equilibrar Essa situação, por quê? Porque hoje, hoje Ela tem muito medo de te perder Até porque essa pessoa está apaixonada por você, tá? É uma pessoa que te deseja muito É uma pessoa que eu vejo ela se movimentando De uma forma positiva Para trazer uma transformação entre você e ela Essa pessoa te quer, te quer bastante Por isso ela vai tomar essa decisão Que vai ser uma coisa benéfica para você No coração dela Essa pessoa quer você ir na vida dela Eu vejo essa pessoa mandando muita mensagem Vocês conversando muito através de mensagem Essa pessoa tem muito desejo por você É uma pessoa que Ela fica esperando você mandar mensagem A pessoa também Ela gosta quando você paparica ela, tá bom? Eu vejo ela te trazendo uma notícia inesperada Demonstrando desejo Muito desejo sexual, tá? E te fazendo um convite Um convite com leveza Que vai te trazer muita alegria E que vai te fazer muito bem Depois desse convite As coisas vão andar para você De uma forma muito forte Eu vejo a concretização do amor Depois desse convite Por quê? Eu vejo que você vai estar alegre Vai estar feliz Essa pessoa te ama E vai realmente permitir Que esse amor possa seguir, tá? Eu vejo você celebrando muito Ao lado dessa pessoa Na linha do coração Essa pessoa tem você Como uma pessoa muito importante E essa pessoa não vai deixar você escapar, tá? Eu vejo uma segurança Uma estabilidade afetiva Muito grande entre vocês Eu vejo vocês tendo uma relação sólida Onde essa amizade Realmente virou amor E vai se Se prosperar bastante, tá? Porque eu vejo aqui, ó Muito desejo Muita determinação Muita coragem Essa pessoa quer você na vida dela Você é muito importante para ela E essa pessoa entende que hoje Depois que ela te conheceu Ela está tendo um autoconhecimento Está com mais sabedoria Porque hoje Ela está acreditando mais no amor E você representa tudo para ela Ela nem lembra Da pessoa que saiu da vida dela Da pessoa que ela cortou Porque você é tão mais importante, ó Que o seu 10 é mais bonito É o 10 de ouros É o 10 da família Se a pessoa saiu de um 10 de finalização E está aqui num 10 de concretização Um 10 que vai trazer estabilidade para ela Que o 10 de ouros fala de concretização De família, estabilidade Chance de amar de novo, né? Um casamento, noivado Se a pessoa aqui, gente, e você Vão viver uma história de amor maravilhosa Você tem tudo para dar certo com essa pessoa Então, desde já Já comece a agradecer a Nossa Senhora de Fátima Comece a agradecer a sua espiritualidade Por trazer uma pessoa tão boa assim Para os teus caminhos, tá bom? Deixe o seu nome aí na corrente de oração No sexto de oração Deixe o nome das pessoas que você gosta Deixe o nome das pessoas que te fazem bem, tá bom? E coloque também o seu propósito aí Para a espiritualidade te abençoar Desculpa, gente Estou ficando rouca, hein? Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp está aí na descrição do vídeo É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Jogamos Búzio Estarô e também Baralho Cigano Opção 4 é a opção de São Pedro São Pedro Quem gosta de São Pedro Coloque aí nos comentários aí, tá pessoal? Bote o seu nome no sexto de oração Para São Pedro Peço o que você quiser com fé Coloque o nome das pessoas que você gosta, tá bom? Vamos ver o coração dessa pessoa em relação a você Essa pessoa que você nunca teve nada, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga Um futuro novo amor Vamos ver, pessoal Mentaliza essa pessoa aí Você da opção 4, opção de São Pedro Mentaliza aí, pessoal Traz energia dessa pessoa pra cá Como está o coração dessa pessoa em relação a você Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Pessoal, você que escolheu a opção 4 É a opção de São Pedro, pessoal Vamos lá Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje O coração dessa pessoa aqui, gente É um coração que hoje Já tem uma paixão muito forte por você, tá? O coração dessa pessoa Aguarda uma oportunidade com você Pra vocês vivenciarem uma estabilidade Vivenciarem esse amor O coração dessa pessoa É essa pessoa que quer te oferecer uma estabilidade, tá bom? Eu vejo notícias dessa pessoa Eu vejo desejo no ar, né? Eu vejo vocês se completando Uma forte movimentação Uma atração muito forte Essa pessoa entende que você é um presente de Deus Pra ela, né? No coração dela, ela vibra Você com muito êxito Com muita força E vejo um acontecimento inesperado Aproximando ainda mais vocês Essa pessoa está do seu lado Pra te ajudar Seja no que for, tá? É uma pessoa que Ela vai agarrar qualquer tipo de oportunidade Pra estar ao seu lado Eu vejo aqui Na carta As de espada Essa pessoa tomando atitude E tendo o início de um relacionamento com você Por que que eu falo isso? Eu vejo essa pessoa E você tendo vitórias na vida Alcançando o êxito Alcançando o foco, tá? Essa pessoa tem muita ambição De estar com você Vocês vão ter uma conversa franca Que vai abrir a mente dos dois Depois dessa conversa Vocês vão iniciar um relacionamento Vocês vão realmente Eliminar qualquer tipo de dúvida E vocês vão firmar um elo, tá? Então vai haver uma conversa Entre você e essa pessoa Onde a verdade vai vir assim Na mente de vocês, né? Aí você vai ter certeza Que essa pessoa te quer E você também Tá bom? Porque vai eliminar todas as dúvidas Então no coração dela Ela vibra já Emergida esse relacionamento É uma pessoa aqui Que ela realmente Vai querer essa mudança Eu vejo essa pessoa Realmente Fazendo a escolha De se jogar pra sua vida E com isso Vocês celebrando Muito forte Muito forte O envolvimento emocional Eu vejo vocês Não querendo saber De mais ninguém Apenas de vocês dois E com isso Vocês vivenciando O melhor dessa paixão Essa pessoa vai te escolher A paixão vai ser Muito forte, tá? A paixão vai ser Uma paixão muito forte Essa pessoa está te escolhendo Não é por empolgação É com sabedoria Por isso que vocês vão Firmar o relacionamento, tá? Essa pessoa só faz As coisas com segurança E se ela vai se mover agora Como eu estou vendo aqui Ela vai fazer Porque hoje Ela sabe o que é melhor pra ela Hoje ela está com sabedoria E você No coração dela É quem vibra Você é quem manda No coração dela Entendeu? Tiragem muito forte A tiragem de São Pedro Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp está aí Ou participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Deixe o seu nome No sexto das orações Para São Pedro Coloque o seu propósito Coloque o que você deseja E o nome das pessoas Que você gosta Gratidão a todos vocês Que fazem do canal Sucesso E o nome das pessoas E o nome das pessoas E o nome das pessoas E o nome das pessoas